Eita porra Herobrine aqui ó, achei, vem cá Vem cá Gabriel, vem cá Gabriel Fala meus amigos, hoje estamos aqui Para em busca do Herobrine no Minecraft Alfa, porque eu vi que dá Pra se achar o Herobrine no Minecraft Alfa Pior que eu acho que vai ser até difícil achar o Herobrine Eu vejo Ola meu Deus, o Herobrine E esse é por ela de Creep aí Rapaz teve um comigo que explodiu que eu não sei como é que ele explodiu Porque eu nem vi ele, e eu morro É eu percebi que não tem Negócio falando como eu morri Mano, o A gente não tem que knockback E os bichos dão um Um combo na gente Os bichos básicos não tem, como é que fala? Demet Bush É, rapaz Vai ter churrasco hoje meu filho Aí vocês tem que casar com um cara assim ó, que ama fazer churrasco Qualquer oportunidade Mas Ele é o churrasqueiro E que sofre Pra cortar um queijo coalho E o outro aqui derrubando a porra da minha cerve- Olha lá a vantiga Vantiga é feio Parece suco de laranja Eu encontrei diamante nessa versão que é mais difícil do que o normal Sim, ah Acabei de achar redstone, achei outro mob spawner E é de aranha E ti- 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 Sei lá, tem toda a aranha aqui que tá difícil . Deixa eu ver Oh Redstone Gunpowder Iron É NÃO! Acho que a única coisa de boa foi o que? Acho que é a linha. Não, foi o pão. Tá maluco? Faz uma casa. Vamos sair dessa casa do Gouveiro no Evo. É então, tipo... Tem uns itens muito específicos que demoram muito pra quebrar, tipo a redstone. Redstone mesmo com a picareta certa demora pra quebrar. Mano, eu tomei um creeper de um pisqué. Mano... Dois blocos que eram buraco caiu a boa de um creeper na minha cabeça. Olha o nível tamanho de uma casa ali embaixo ali, ó. Tô vendo daqui de cima. Tô vendo daqui que você vai ter o disco. Eu acho que o baú ainda abre, mesmo com o... Não é possível. Não tem animação, tem merda nenhuma. Mas, amor, já que... Tem animação? Tem, tem bagulho. É então. Peraí, peraí. Vem cá, vem cá, vem cá. Oxi! Reparação de serviço automático. Pessoas. Ah, isso é roubo. Tá do jogo é pausar, rapaz. Tá do jogo é pausar. Ninguém mandou deixar esses bugs. Ninguém mandou o Note ser estúpido. Ninguém mandou fazer um jogo bugado. Ninguém mandou... Vá, fale do Note. Não sobe, não vai, não sobe não. Não sobe. Eu vou fazer um negócio brabo aqui, ó. Vou fazer um negócio legal. Olha, quando eu faço o trepido... quando eu faço o craft da... da slab, ó que vem. Olha o tamanho... Olha o tamanho dessa... Olha que tropado. Olha o tamanho disso aí. Misericórdia. Ah, porque eu fiz aqui um de coroa. Fua madura ali, ó. Fua madura. É, então. Tem uma feature... Que eu... Eu achei... Muito paia que tiraram. Se cê... Quanto mais vai quebrando sua armadura... Menor fica aquele negócio ali de proteção. Eu não sei se isso... Influencia. Uma coisa certa. A gente tem que andar com 500 cumbis. Com certeza. E o chato é ter... É porque tem que sentar um por um, véi. É, então. Isso aqui vai levar 3 horas pra você conseguir tudo. Funil existe aqui? Não. Ok, ó. Me dá essa trepidão. Me dá essa trepidão aí. O cara compartilha do mesmo neurônio mesmo. Falei trepidão errado. O cara já veio com slab. O item certo. SLAB? 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 SLAB não. É... Pursuit plate. Ó, se liga. Receba, meni... Oh! Oh! Peraí, ó. Ó. Receba, menisus 13. Receba, menisus 13. Ah, tem um negócio aqui que eu quero te mostrar. Tem um... Um bug que eu achou muito massa. Muito massa não. Muito ruim. Eu acho que eu tenho pena de quem faz a construção bonita naquela época. Provavelmente era zero pessoas. Ó. Tô com a cerca. Tô com a cerca na mão. Tem... Aqui, ó. Tá vendo? E é considerado ainda o bloco inteiro. Eu não consigo colocar um em cima. Testa aí. Testa. Testa. Vou fazer ele ficar em cima. Olha o que eu tenho que fazer. Clica por cima. Clica em cima. Eu tô tentando. Oxi. Me deu então. Oxi. Teste. Teste. Então a versão que eu... Então eu não sei o que teve na minha... Na versão que eu jogava. Pelo menos funcionava. Os caras que iriam fazer bonito os bagulhos. Não podia fazer bonito. Também convenhamos, né? Quem daquela época fazia algo bonito? Convenhamos. Né? Tu que tá assistindo esse cu aqui. Não sei porquê, mas... Cê nunca deve ter feito algo bonito na porra no Minecraft. Suas casas é tudo quadrado, tudo cagado. Tava quadrado, né? Porque o Minecraft é círculo. Não, olha aqui, olha aqui. Vem cá. Eu passei direto, acabei nem vendo. Olha o quão reta essa parede. Né? Eu tô percebendo que parece até um portão. Se você precisar daquela ponta ali, aquela... É verdade. Será que esse bug é funcionando qualquer item? Literal, qualquer item que tenha durabilidade? Pega a calça. Pega a calça. Dá a calça. Nem a... Nem fu... Não, meu Deus. Já tô vendo gente falando que... Tamo chitando. Se tá no jogo, é por... É bom. É bom. Meu Deus, o balde também não é empilhável. Tá, o balde é até... Porque você tem madeira. Tá, o balde é até entendível se comparar a um bife. Ah, você... Ali, ó. Você tem... Ah, legal. Se comparar ali a um bife, um... Um balde até faz sentido. O... O Steve leva um pack de pedra e pedregulho tá suave, rapaziada. Mas um... Empilhar dois baldes, aí é difícil, pô. Ui, gente, não vai dar não. Não vai dar não, Ju. Eu tô fraco. Tá fraco, ó. Tá fraco. Imagina! Imagina se aqui tem sopa. Se aqui tiver sopa. Imagina! Tem que virar HG, velho. Ficar fazendo comida, ó. Imagina se... Imagina o Ender Dragon nessa versão se tivesse. É ficar... Fazendo 30 quilos de sopa. Eita. Não, o Ender Dragon seria... Innotável. Porque, tipo... Dá muito dano. Você teria que levar... Sete paus de comida. Mano! 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 Pega um item usado. Drop e pega. Na batismo, né? Não precisa... De outra pessoa. Ah, não. Ah, não. Se tá no jogo, é pausar. Foda. Todo mundo me xingando. O Zing está... O Zing está abrindo esse vídeo, meu. Pão do seu curso de reclamar, meu. Tá no jogo, é pausar, meu. E, convenhão, você no Minecraft de celular, vai lá naquele quadro lá pra poder duplicar item. Pra duplicar item, tu piada puta. Eu usei o Zing, você mesmo. Não adianta somar dentro dessa tela, meu. Me dê seu histórico. Tá cair o hélio. Meu Deus. Que diabo de caverna é esse aqui? Geração de caverna incrível. Aqui, ó, pô. Aqui, ó, pô. Pãozão brabo que eu peguei de um buraco aí. Deve estar todo pod. Melhor do que nada. Porra, nem lotou, meu. Nem chamo os corações tudo. É uma merda. É uma merda esse pão. Deve ser gueta, viu? Deve ser gueta, viu? Uia, diamante. Papai, quer ir? Vamos pro Nether. Vamos pro Nether. Vamos aproveitar que já estamos aqui. Meu Deus. Vem cá. Vem cá ver como é que demora pra essa porra aqui quebrar. É muito, é muito mais demorado que agora. Ó, é isso aqui. Vou começar a quebrar. Comecei. Meu amigo. Não é nada. Eu tenho que pegar um. A gente só tem que pegar dez, né? Ou doze. Não sei se funciona aqui o portal de pobre. Doze não. Quatorze, misericórdia. Vou ficar aqui pra cima. O que é outro lado? 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 Vamos entãoar. rir assim. Porra, o primeiro que eu quebrei já veio o que eu queria. Essa vai ser a minha melhor de garice. Vou botar uns ferrinhos aqui. Tem um cozão mesmo, viu? Vamos lá, vamos pro... Vamos. Tchau.